Uma boa tarde a todos. Vereador Cabelo, obrigado. Só para continuar no raciocínio do vereador Natalino. Vereador Natalino, quem é o proprietário daquelas terras que liga o Meridota até o Distrito 4? Por que até agora não foram construídos calçadas naquele local para que a gente diminua a quantidade de mato e a quantidade de... todo tipo de entulho que as pessoas fazem ali? Entendeu? Acho que a primeira coisa é perguntar quem é o proprietário, se já foi notificado, por que não foi notificado. E a gente já aproveita e já estende aqui a ligação do Meridota com a Quinta, naquele local que foi feito recentemente, que as pessoas têm que caminhar no asfalto também por falta de calçada. Eu estou falando o final da Marcos e Paula Rafael para a Quinta da Bela Olinda. Cadê a calçada? Cadê a notificação? Por que o proprietário não fez? Acho que a gente tem que ficar em cima disso aí mesmo. Parabéns pela fala e obrigado, vereador Cabelo. Boa tarde novamente a todos. Vamos começar a minha fala hoje? Vou voltar no DAE de novo, viu, Coronel Meira? No DAE de novo. O que acontece? Eu falei do DAE na semana passada, referente ao bairro Tangará. E por incrível que pareça, eu recebi uma resposta, via Jornal da Cidade, tribuna do leitor, do senhor Eric Fabris, presidente da autarquia. Queria só passar para o senhor Eric, que quando eu cobro ele aqui, eu falo em nome do munícipe, da população. E o senhor não tem que me dar resposta. A resposta do senhor é para o munícipe, é executando os seus trabalhos de forma certa e de forma que não prejudique a população bauruense. Quando eu citei os buracos de um bairro que foi recém-asfaltado, o asfalto nem foi pago. E hoje se encontra com mais de 160 buracos tapados, porém mal tapados. O bairro virou literalmente um tobogã, parece um asfalto de 30 anos na cidade. Então, quando eu faço a cobrança, eu faço em nome da população. E o senhor, com a experiência de vida que o senhor tem, o senhor devia saber que a resposta não é para mim que o senhor tem que dar, e sim para a população, executando os seus trabalhos de forma correta. Hoje, só para vocês saberem, em Bauru tem 800 buracos não tapados. Quando ele fala em falta de água, hoje são mais de 1.300 pontos de vazamento e são mais de 1.230 calçadas que foram quebradas pelo DAE e a população aguarda a sua reforma. Então, senhor Eric Fabs, não responda para mim, responda para a população que aguarda o bom trabalho do senhor. Segundo, em Durbe novamente, fui procurado por um grupo de GOT, pessoal do GOT, onde, nessa semana passada, teve um caso lá no Meridota de uma agressão a um funcionário do GOT, onde ele foi a vias de fato com o munícipe. Os dois acabaram se machucando. E eu tive uma reunião com esse pessoal, e o que acontece? E estou tendo muita reclamação da população também, referente ao aumento de multa na cidade. Aumentou demais o número de multas na cidade. Nessa reunião, fiquei sabendo que o senhor coronel Eclare, o dono da razão, como eu sempre falo aqui, ele mudou o horário dos funcionários do GOT, que era 12 por 36, para 7 horas e 20 semanal. muitos desses agentes do GOT, eles tinham um bico, alguns deles tinham até trabalho registrado. Todos pediram demissão e estão só prestando serviço ao GOT hoje. Porém, o aumento do efetivo, pela mudança do horário, é o que está causando o aumento de multas na cidade. Porque antes ele disponibilizava de 25 agentes por dia, hoje ele está trabalhando com 43 agentes todos os dias. Então, certamente, se fossem feitas 100 multas diárias, esse número aumentou para 200. Então, só para passar para os meninos do GOT que pediram para mim, está falando sobre isso para eles aqui nessa tribuna, eu estou falando. E, senhor coronel Eclare, vou pedir para o senhor uma atenção, e já falei uma vez aqui, acho que todos já cobraram, referente ao cemitério do Jardim Redentor. Eu falo coronel Eclare, eu sei que não é o senhor diretamente responsável, mas o senhor é o presidente da Endurbi, então é o senhor que delega as suas atribuições aí. Eu quero que a TV Câmara mostre a imagem de como que está lá, só três fotos que eu tenho lá do Redentor. Tem osso de ser humano jogado no chão lá. Então, isso já causou um problema na cidade por motivo de escorpião, sujeira no cemitério, prometeram a limpeza, e quem passar lá hoje no cemitério do Jardim Redentor vai se deparar com uma alçada jogada no seu corredor lá. Ô, vereador, eu vou precisar de mais uma parte. Sim, querido, fica à vontade. Viu, vereador, a informação que nós temos é que houve... Alguém entrou e violou um túmulo, e aconteceu isso ontem, no domingo. Infelizmente, infelizmente, não dá para entender o que leva uma pessoa a invadir um cemitério e fazer uma violação num túmulo. Infelizmente, é muito triste isso daí, e a informação que nós temos é que a Indurbi já tomou o pé da situação hoje. Assim que ficou sabendo, já tomou as providências. Obrigado, vereador. Só que existe um vigia lá dentro, acho que a tensão tem que ser um pouco maior dentro do cemitério. Agora eu quero só dar uma resposta aos pais de alunos que me cobraram muito a respeito da empresa Brambila, que eu já tinha falado aqui uma vez. Eu fui atrás de saber, o vereador Carlinho, o senhor também perguntou para mim como que estava isso aí. Eu fui atrás, pedi o artigo 18 para a Secretaria da Educação, fui respondido de pronte pela secretária Dona Isabel, onde tivemos uma reunião essa semana, e ela pontual me apresentou toda a documentação, com a transparência, me mostrou a relação de alunos, o que é pago, o que não é pago. Então, no meu entendimento hoje, as informações que a secretária Dona Isabel passou para mim nessa semana foi importante para mim, tirou uma dúvida que eu tinha, mas a gente está aqui para fiscalizar, e as pessoas que tiverem algum problema em relação à Brambila podem me procurar, estou à disposição. e falar também que a secretária Dona Isabel se prontificou a, momentaneamente, dar uma melhorada na questão dos dois quilômetros, dos transportes dos alunos da Brambila, que até o momento não pode ser transportado por dois quilômetros, e ela se prontificou a me ajudar nessa causa, e beneficiar alguns alunos que, por coisa de 100 metros, 50 metros, estão fazendo, estão fora desse esporte escolar. Então, obrigado, Dona Isabel, pela informação, e qualquer dúvida, entraria em contato com você novamente. Eu acho que a minha fala era isso. Obrigado a todos, e uma boa tarde. Obrigado, Dona Isabel. Obrigado, Dona Isabel. Obrigado, Dona Isabel. Obrigado.